Oi pessoal, hoje eu tô aqui de novo gravando esse, de novo, é um live replay de Criminal Case E bora ver o que é, o coisa que eu fiz hoje Oi Jennifer, que bom ver você de novo, é um prazer conhecê-la, Gloria Obrigada Catherine, esse é o Sammy, eu não sabia que você estava com ele hoje É, o coitado está com febre, Alex ficou acordado a noite inteira com ele E eu trouxe para o escritório para que o pai pudesse descansar um pouco Ah, sinto dizer que você me vomitou em cima da jaqueta que você me mandou Jennifer Minha nossa, essa é a última coisa que eu precisava no meu primeiro dia de trabalho Não se preocupe, eu já havia tirado fotos da marca e comparado com o banco de dados Posso afirmar que a marca foi feita pelo pneu de uma SUV Então agora sabemos que o assassino dirige uma SUV Jennifer, bem, ele pode inserir seu próximo destino no GPS A prisão Tá, vamos examinar a bolsa da vítima Da escova de cabelo, o pau com o pato sem-essi-era, blá 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 chiclete O que é aquele pedaço de papel que você encontrou na bolsa da vítima, Jennifer? Ah, é uma refeita da clínica local para a vítima. Esta receita foi passada hoje de manhã, mas o nome do médico está ilegível. Espero que você consiga recuperá-lo. Bem louco isso. Bem, amiga de faculdade da vítima se chama Rose Lude Wilcox e tem 36 anos. Eu reconheço o nome. A senhora Wilcox é a diretora da escola do meu filho. Ainda não pude conversar com a diretora Wilcox, mas acho que esta é a minha chance de conhecê-la. A senhora Wilcox. O médico que passou a receita para a vítima chama-se Dr. Gibbs. A senhora pode ser de um simples remédio para a gripe, mas concordo que se o Sr. Gibbs viu a vítima logo antes de ela ser morta, é melhor falarmos com ele. Senhora Lane, gostaríamos de lhe fazer algumas perguntas a respeito da sua relação com Eliane Threbrook. Encontramos o seu prato na sala de estar de... Ah, claro. Este é o meu prato de boas-vindas para todos os receios chegados. Sou responsável por todos os eventos da vizinhança. Venda de bolo, oficinas de jardinagem, seja lá o que for, sou eu que organizo. É um trabalho dificílimo, mas às vezes é necessário se sacrificar pelo bem da comunidade, não acha, delegado Jennifer? Enfim, posso perguntar o motivo da visita, policiais? Espero que a Eliane não tenha se metido em problemas. Pode dizer que sim, Eliane Threbrook foi assassinada. Um assassinato? Aqui em Farview? Farview. Que horror, mas para ser totalmente sincera, eu ainda não tinha chegado a conhecer a Eliane em tão bem quanto gostaria. Me lembro tão bem quanto gostaria. Então, temo não poder ajudar. Olá, você deve ser a mãe do Carter. Como posso ajudá-la? Na verdade, eu não vim falar sobre o meu filho. Eliane Threbrook foi encontrada assassinada hoje pela manhã. Aqui estamos que vocês conheciam. Vocês se conheciam. Eliane foi assassinada. Que horrível. Tenho de admitir, não a vejo há anos. Costumava ser da mesma equipe de líderes torcida na universidade. Soube que Eliane tinha se mudado para a Farview há alguns meses, mas tenho andado tão ocupada com o trabalho que só tenho tempo para os pais dos alunos. Costumava ser da mesma equipe de líderes torcida na universidade. Se ao menos eu tivesse me esforçado para retomar o contato. Policiais, a menos que seja o assunto urgente, tenho três pacientes na sala de espera que precisam de minha atenção. Então, podem ser breves, por favor? Estamos investigando a morte de Eliane Threbrook. O senhor era o médico dela, correto? A senhora Threbrook está morta? Mas eu a vi hoje pela manhã. Ela só estava gripada. Não pode ter morrido. Ah, perdão, senhor Gibbs. Devo esclarecer que a senhora Threbrook foi assassinada. Ah, graças a Deus. Sinto muito. Não, não foi o que dizer. Eu não conhecia bem a senhora Threbrook, mas se houver algo que possa fazer, por favor, não hesite em procurar, delegado Jennifer. Mas estás na delegacia. Bem, Jennifer, este é meu primeiro caso com o departamento de polícia de Grace Borough. E tenho que admitir que estou encapada. Descobrimos que a vítima se mudou para Fireview há poucos meses com o marido, Aaron. Não é engraçado. Mas ninguém mais parece ter criado uma relação próxima com ela. A vizinha da vítima disse que ela não tinha conhecido Eliane direito. Enquanto a diretora da escola conhecia a vítima da universidade, e não havia tido tempo de retomar contato com ela. Não temos pistas para investigar, Jennifer. Agora vão ter. Deu uma olhada no molho picante para bife e que Marinette encontrou nos pegos usados para matar a vítima. E se exatamente o assassino comeu bife. Bem, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Esta daqui foi uma parte 3. Desculpe ter ficado sem gravar uns dias. É por quê? É por causa da evaluação e os deveres de casa. E também tenho que estudar porque as minhas provas estão chegando. Bem, este foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Dê o seu like. E falou, até mais.